Salve galera linda, beleza? Salve família! Galera então hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês Galera hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo, esse vídeo galera é muito importante pra nós agora É da bugia, fazer atrativo de bugia, mas o foco nosso hoje não vai fazer atrativo de bugia Vamos fazer o vídeo também, mas sim vamos fazer esse aqui ó, o vídeo da Borá O atrativo da Borá, galera vocês podem ver aqui ó, esteira da Borá, linda E... filé geoprópolis, própolis aqui ó galera, eu tenho uma... eu descobri a minha né, geoprópolis, geoprópolis, própolis da aqui Da, mano, a botar a abelha agora, olha aqui ó, olha o tamanho dessa pedra Que é, então galera é o seguinte, primeiramente galera hoje tem um álcool aqui também, precisa do etanol ou qualquer álcool galera Então hoje a gente está aqui com o terrasseiro em pedaços pequeno Vamos botar assim nesse pedaço, clicando pra vocês, vamos botar a abelha agora em fia Tá bem? Aqui botando o terrasseiro primeiro da Borá, beleza? Lembrando galera, o atrativo precisa de próprios geoprópolis e cera Então galera, eu quero mandar um abraço a... a meu amigo Que está aí... do... que se me segue aí, rei do mel É um grande parceiro do meu canal, beleza? E eu conto com vocês aí para a participação do canal, Deus abenço E galera, não deixem de se inscrever no nosso canal aí, beleza? E ativar o sininho pra não perder vídeo nosso no nosso canal, beleza? Então aqui agora já começamos com geoprópolis também, e já E enfim galera, aqui parece cera bem grande, cerume Aqui é... aqui é do mel, é... da cera do mel, vou colocar aqui Já colocamos aqui em montagem, ó Então agora já tem a geoprópolis e... própolis galera, vocês podem ver que é bem grudento, ó Tá? Então galera, esse aqui é a geoprópolis A própolis galera, essa parte aqui dura, ó Então galera, então olha aí, ó Não deu pra gravar, a memória do celular em cheio tá insuficiente Gente, eu botei pra vocês gravando aqui, ó Aqui é o atrativo da Jataís e essa garrafa pet Esse aqui, ó Botei a metade pra todo dia sacudir, beleza? Aqui tá o da Borá E aqui tá o da Urussuburgia, tá vendo? Então, ó Essas três garrafas tem própolis, geoprópolis Não, vou começar por essa Essa aqui tem geoprópolis, própolis e cera E o cerume da do... da abelha... da Urussu Amarela, beleza? Ó, por quê? Porque tem que ter esses produtos delas pra atrair elas mais ainda, beleza? Só que aqui, depois que você tiver curtida Vai ter um vídeo aí, é... Reforçando esse atrativo com uma... É... Condição Essa condição, vocês sabem o quê, galera? O reforço vai ser com um produto natural É... Que é um capim, beleza? Eu ensino pra vocês Depois já estiver pronta Essa aqui é da Jataí Tem própolis, geoprópolis e cera e cerume e resina Essa aqui também tem resina, galera É da Borá Tá muito forte Vocês podem ver aí E aqui é da Bugia É... porém, a Bugia é do meu jeito Só que tem cerume, cera e própolis, geoprópolis e resina A mesma coisa E o barro dela que ela pega também Pra botar na boca, beleza? Então, galera É isso aí, galera Não se esqueça de deixar o like Se inscreve aí no canal Se você é novo Vem aí, deixa um like Se inscreve Se você for aí É... já há bastante tempo no canal Se inscreve Ou deixa um like E... compartilha com seus amigos E traz mais uma pessoa pra participar aí, beleza? É nóis, tamo junto e... Falou! Falou!